Por que você não deve comprar suculentas coloridas? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu vejo várias propagandas na internet, né, divulgação sobre suculentas e cactos coloridos. Isso não é verdade, isso é mentira. Por quê? Muitas vezes eles acabam editando a foto, né, passam corantes, produtos químicos, sulfato de magnésio, e isso acaba prejudicando as plantas, né? Existem duas opções. Que eu indico pelo meu cuidado, pelo tempo de cultivo que eu tenho com as plantas que eu tenho aqui em casa. Eu uso o quê? Vou falar pra vocês. A terra vermelha, porque em si já a terra vermelha, ela ajuda, já tem esse corante natural da terra que ajuda na coloração das plantas, né? Outra coisa que eu observo nesse tempo de cultivo é a natureza, o frio intenso, né? Deixar a sua suculenta no mínimo 4 horas no sol, na temperatura, né? Isso vai fazer com que as suculentas fiquem coloridas. Olha só esse Aeonium. É bem esse o nome dela. Agora, com o inverno, ela tá dessa cor, bem colorida, e alguns meses atrás ela tava bem assim, ó, como vocês podem ver, bem verdinha. Aqui, ó. Então, isso é coisas do inverno. Existem algumas espécies que já são assim por natureza, por mais que você vai deixar no sol, na chuva, elas não vão ficar a mudar de cor. Que é o caso dessa aqui, e dessa aqui, que ela é mais esbranquiçada assim. Ela não vai mudar de cor, né? Essas aqui, olha só como elas estão todas no tempo, na chuva, no sol. Essa orelha de elefante, olha que cor intensa que ele tá vermelho. Isso tudo é coisa da chuva e do sol. Eu não passo nada aqui em casa. O frio faz com que elas fiquem muito coloridas. Essa Black Prince, no caso aqui, ela sempre é assim, ó. Então, essa aqui, ó, o colar de rubi, ela tá aqui no frio intenso, ela fica bem, bem vermelha aqui, todo o caule dela, inclusive as folhinhas lá. Outra coisa também é submeter a planta ao estresse. O que que é o estresse? Esse frio intenso, a falta de água, isso faz com que a planta fique bem vermelha, bem colorida. Olha essa planta aqui, é a mesma planta. Essa daqui tá no sol e essa daqui não está no sol. Olha a diferença que tá. Ela nem chega a ser rosa, ó. Só o caulezinho que tá rosinha. O resto das folhinhas, nenhuma delas tá vermelha. Isso é o sol que faz. Então, suculentas coloridas é o tempo, meninas. É o calor, o frio intenso que fazem as suculentas e a terra vermelha que ajuda na coloração das suculentas. Então, por isso, não compre suculentas coloridas. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com todo mundo aí que gosta de suculentas. E tchau! Tchau!